Bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci. Então, pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar com um conhecido indo preso, tá? Olha só, pessoal, geralmente quando uma pessoa está indo preso em seu sonho, em alguns casos, envolve de fato polícia ou algum problema, essa pessoa está preso em uma situação ou em algum lugar. A pessoa, geralmente, quando está presa em seu sonho, geralmente ela é uma pessoa meio problemática, na maioria das vezes, entendeu? E às vezes, pessoal, sonhar que está indo preso em seu sonho pode significar prisão espiritual. Pessoas que geralmente sonham que estão presas, geralmente ela está com a vida bloqueada espiritualmente, tá? E em muitos casos, às vezes, se você sonha que está indo preso, ela acaba passando por algum conflito relacionado à justiça, ou até mesmo com a polícia, entendeu? Às vezes, a pessoa sonha que está presa por causa de ela estar tendo um comportamento de pessoas rebeldes, entendeu? Então, você também pode vir a sonhar que está indo preso. Quando você sonha que um conhecido está preso, significa que essa pessoa tem um comportamento meio que errado, entendeu? Aquele comportamento explosivo, ou essa pessoa vive fazendo coisas fora da lei também, a gente pode sonhar que ela está indo presa. Ou você pode sonhar por ela, que ela está indo presa, porque pode significar que essa pessoa está presa espiritualmente. Às vezes, Deus também pode querer que você ore por essa pessoa, para que essa pessoa, às vezes, seja liberta de alguma coisa espiritual que, às vezes, pode estar prendendo ela. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!